E aí galera, não vamos pensar não por causa da caixa não, essa aqui é a rua, certo? Bom, então o rap não é meu consumo, o HJ você foi meu professor, mas como é professor por exemplo aluno? Porque você é um negócio indelinquente igual minha mochila no rap, eu fui um aluno presente Você entendeu mano, essa aqui é a rédea, eu sei que você vai querer vir até com suas comédias Só que parceiro, você vai vir só com verso tosco, hoje que eu chego, te coloco no bolso Porque mano, você não tem o melhor versado pra chegar e mandar aqui desse improvisado Sabe por que? No freestyle eu chego e te dou o novo, ele é o cavalo, mas na rima chega e me trouxeram o bumbum Você entendeu, seu peddrag, por isso que agora eu chego e represento aqui no rap Sabe por que? Mano, agora não é fatality, só que agora é um de louco, chega e é ponto por parte Aê, vocês estão tranquilos? Vamos lá Vamos lá Jou, 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 jou Vem com vontade, mano Bolsa do aluno presente e tá na trilha, mas eu sou de quebrada, hip hop, aqui é Bolsa Família Fica de boa, meu amigo, mano, e vocês vão acabar com o T E eu também, e aqui, eu não auxilo Bolsa hoje, vou arrancar a pele de um crocodilo E esse cara aí vai estourar Não adianta, moleque, você vem chorar É um perra, é ramela A rima aqui de festa Infelizmente, o Zumbi mora com o tiro na testa E aqui é vagabundo O tiro é na testa, mas o fércio é profundo E aí, rapaziada, vamos pra votação aí Aê, barulho pro Dinoco Ooooooo Barulho pra Zilas do VHJ Ooooooo O VHJ levou, aê Quem quer o segundo rol de pesada é, Cruz da Sanker Sanker Como vai, como vai Aê Ho, 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 ho Ho, 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 ho Eu sou seu professor, mas amigo não é na rima Já que você não aprendeu, deixa amigo, que a vida te ensina Aê, você me pegou nesse caminho e eu falo pra tu Que piada, mano? Que que você veio fazer aqui de blip do? Aê O que é a verdade? Eu vim de chinelo, mas você que precisa, mano, da sandália da humildade Eu faço rap, vejam comparações É o Dinoco, não, Dinoco, volta pro Tropalhões Ooooooo Bateu de frente comigo, amigo, você é a bacalha Já era, não adianta sorrir Pra ganhar de mim, pegando a maca de roupa, só ganhando com o Double D Ooooo 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 Aê Eu chego e boto, soco aqui no pavio Ta ali tudo, ali é gol, só golcha de valores Caiu Ooooo 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 Oooo Ooooo 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 E agora eu mostro que aqui eu sou freestyleiro, sabe por que? Eu é blick do, eu falo pra tu, cê quer risa engraçadinho? Vai tomar no cu, que o maluco cê não vai já mandar versado Porque agora mano eu te arregaço, esse que é o verso improvisado Sabe por que? Os freestyle em S&H, eu tô de blick do Ô Júnior, cara, eu não sei, eu sou fã doce Eu sou freestyleiro, então agora o moleque semeligero Então agora o moleque o verso é kamikaze Chega lá na final, pode esperar o próximo, a próxima fase É isso aí rapaz, barulho pra zibas do HJ Eu até gostou das zibas do Diloco É isso, o HJ também é bom